Pipoca Está vindo Não vem não Tu não vem não, me bate não Pega não Pega não Tu não é o bebê da mamãe Tu não é o bebê da mamãe Nem o papai Vai voltar pro papai Deixa ele voltar Voltou Agora eu vou dar um beijo no Wallace Ai meu Deus Dá um beijo no Wallace Ai Ai Vem filho vem Tá vindo me batendo agora É o papai Tá rindo Cadê o bebê Cadê o bebê da mamãe Você não vem me bater não Eu vou lá ficar com seu pai Vou lá ficar com o Wallace Tchau 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 Tchau